Para o Dia das Mães este ano, a Heat Kids resolveu escrever uma música sobre as mães. Procurando inspiração, entrevistamos diretamente os especialistas. Matheus, um título para essa música? Te amo de mãe, o Algo Assim. Ah, legal. Gostei do Algo Assim. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E para você, Breno, qual seria o nome da música? Ah... Feliz Dia das Mães... Com Paz. Mãe, eu te amo. Minha mãe querida. Mãe genial. Mamãe supergirl, sei lá, pode ser? Que a gente vai fazer uma surpresa para as mamães. A minha mãe já faz. A minha mãe já faz. A mesma coisa que sua mãe faz no almoço que vocês gostam muito. Eu gosto. Minha mãe faz feijão, arroz e carne. Hum... Você gosta? E você, Alice? A minha mãe faz batatinha, feijão e arroz. E você, Davi? O que você gosta que mamãe faz com você, rapapá? O que mamãe faz gostoso? Você gosta muito. O que você gosta de comer? O que você mais gosta de comer? Você gosta de mescau? Chocolate? Sorvete? Você gosta de sorvete? Não? Não gosta de lasanha? Não gosta. O que você gosta de comer? E aí, Nicolás? Um pastel recheado antes queijo preto. Acho que é isso. Tá. Estrogonofe. Lasanha. Lasanha é escondite de frango, porque minha mãe puxou minha avó. Então, as duas são dez. Pá! Pá! Estrogonofe. Estrogonofe. Eu gosto como minha mãe faz o lanche do McDonald's. Pá, é? Ela sabe fazer? Ih, caramba! Eu quero! Queria ter uma amarese! Eu quero pra toda a casa. É espaguete, amônica, feijão, ovo e ovo. E ovo e ovo da frita. Show! E você? Ovo da frita e ovo da frita. Sem feijão? Sem arroz? Será? Toda a comida que o meu inside é gostosa. Caramba, ganhou o dia. Uma coisa que sua mãe faz, uma comida que ela faz, que você gosta muito, que quando ela faz, você fala assim, ai, que delícia. Você, ó. Eu gosto de cenoura, abacaxinha e morango. Isso. Sua mãe sabe fazer um morango gostoso? Eu também sei. Você também sabe? Que legal. Minha mãe me ensina. Mãe, você é muito legal. Você é minha amiga muito especial. Você é você. Como é que seria uma música assim? Eu posso ficar em pé lá? Não. Não. Vai, então pode. Pode escrever. Mas você vai com quem é pra cantar? É. Pedro, se a gente fosse fazer um rap ou uma música pra mãe, que letra a gente botava nessa música? Mãe, sua comida é mais gostosa. Mesmo como for arroz e feijão. Legal. Legal. Mãe, você é legal. Se eu sem você, eu ia ficar triste. Mãe, eu te amo. Você é mais rara que o urano. Poderão. Poderão. Também, né? Se sua mãe fosse uma super heroína e você gosta de super herói, hein? Eu não. Gosta não? Não, eu gosto de desenho. Desenho. Disco de coração. Disco de coração? Sim. Ai, eu te amo. Qual seria, Davi? Qual o super poder da mamãe? Ela tem uma super... Super heroína. Oi? Super heroína. Super heroína. Você é super heroína? E aí, Davi, qual seria o super poder da mamãe? Ela teria o super poder de... De Batman. Eu sou Batman. Agora, Anja, me diz uma coisa que sua mãe faz que você acha muito engraçada. Você é rei e a berça. Ela fica dançando na coliseira, no sacamento. Às vezes. E aí, Gabi, o que ela faz que você acha muito engraçada? Eu não sei nenhuma missão que eu não sei se eu a constrante é ela. Mas, sei lá, eu acho engraçado. Quando ela falar que tá emagrecendo. Ela fica falando toda hora, galerinha, boas, galerinha. Mas ela fala muito engraçada. O que você acha, assim, muito engraçada? Ela dança igual uma doida. Às vezes, ela anda escorregando meu carrinho de brinquedo. Agora... A mamãe é muito boa pra mim e ela é muito boa e eu gosto muito, muito, muito dela. Eu também. Tá na área. Seria triste. E eu também sem alegria. Porque não tinha mãe pra mandar na gente. E eu tenho pra encontrar. Seria triste. O papai queria ver toda hora futebol. Fred, bateu o pênalti. Gol! Agora, imagina que hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Acordou amanhã e as mães do mundo desapareceram. Apocalipse, por favor. Tristeira, horrível. Seria muito ruim por causa que elas faziam comida, então a gente tinha que passar fome, a gente teria que comer, então a gente teria que arrumar as coisas. E isso é muito chato. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. Bom, seria um carro, né? Poxa, ela que arruma a cama, ela que dá alguns molhos fazinhos. Você pode botar alguma coisa? Tipo, só vem arrumar a sua cama. Tio, eu daria tudo. Tipo, a nossa vida toda. Minha vida acabaria sem minha mãe. Porque minha mãe é tudo. Depois de dizer que minha mãe é tudo. Minha mãe é tudo. Minha mãe é tudo pra mim. Mas minha mãe é tudo pra mim. Então seria um mundo horrível. Eu acho que eu comer só arroz, ovo e o miojo, que é a única coisa que eu sei fazer. E... Tá melhor do que eu. Se não fosse a mãe, a gente não estaria aqui hoje. Agora, grava. Então seria uma doitura. O que ia mudar na sua vida? O que ia ficar diferente? Na minha vida ia faltar um pedaço. Minha mãe ia esse pedaço. Eu, tipo assim, tipo assim, eu morria, simplesmente morria. Sem a minha mãe, eu fico, assim, desesperada. Tipo, muito desesperada. Não saio mais do quarto, quero mais comer nada. Fico quieta. Minha mãe, eu já comi de uma tarde. Minha mãe. Minha mãe, minha mãe, minha tarde. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Todas as mães sumissem. Sumiu todas as mães. Tiago, como que seria o mundo? Tenho mãe. Isso. Quem tava aí de manhã e aprendeu quando não tá junto. Imagina o mundo sem as mães. Ter que me virar sozinho por aí. Na TV, só futebol, só comida encantada. Sem alôs, feijão, vim sem pastel. Rechimado. Essa versão pra dizer que te amamos. Vamos cantar. Se não houvesse mãe, seria um apocalipse. Eu ficaria super hipertriste. Ia pro quarto e não saia de lá. Eu e papai tendo que nos virar. Sem mais arroz, batata, beijão. Sem lanche do McDonald's. Não tem que contar. Sem alegria. Eu e já gritaram até a mãe voltar. Te amamos mãe ou algo assim. Eu e já gritaram até a mãe voltar. Te amamos mãe ou algo assim. Você é especial pra mim. Te amamos mãe ou algo assim. Nada funciona sem você aqui. Te amamos mãe ou algo assim. Você é especial pra mim. Você é especial pra mim. Mas todo mundo te amamos mãe. Vai, Del. Mãe, eu te amo. Você é mais jovem do ano. Eu e te amo. Você é mais jovem do ano. Minha mãe é carinhada. Muito especial. Minha mãe é bombosa. Você é sensacional. Vai, Pedro. Só porque é mais jovem do ano. Eu e já gritaram até a mãe voltar. Eu e já gritaram até a mãe voltar. Te amamos mãe ou algo assim. Nada funciona sem você aqui. Te amamos mãe ou algo assim. Você é especial pra mim. Te amamos mãe ou algo assim. Nada funciona sem você aqui. Te amamos mãe ou algo assim. Te amamos mãe ou algo assim. Você é especial pra mim. Você é a mulher do ano. Te amamos mãe ou algo assim. 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 Te amamos mãe ou algo assim.